Hora de dica da Fábrica dos Óculos por aqui e como vocês já estão acostumados há tantos anos, a Fábrica dos Óculos tem novidades toda semana e se preocupa em trazer as melhores marcas com os melhores preços para vocês. E nesse mês de aniversário da Fábrica dos Óculos, sim, a Fábrica dos Óculos está de aniversário, está completando 14 anos, a Fábrica dos Óculos traz um desconto super especial para vocês, de 14% de desconto. E assim, gente, para quem comprar a lente blue de visão simples, ganha outra em dobro. Então, não tem como perder e vale super a pena. E entre esses vários modelos que a Fábrica dos Óculos me mandou, eu separei os meus top 5 que eu amo de paixão, os que eu mais gostei. Eu adoro um óculos redondo. Esse aqui, ó, ele tem uma armação bem fininha e eu acho que ele traz modernidade, acho que ele fica descolado. Então, este é um deles. Outro modelo que eu adorei foi este aqui, ó, que ele tem esse puxadinho aqui, ele é meio gateado, o que levanta a expressão. Mas também ele é super leve, ó. Ele tem esse preto só na parte de cima, nessa parte onde a gente tem a sobrancelha. Então, ele dá realmente essa sensação de levantar a expressão. É super usável. Outro modelinho, ó, é este aqui, que é um modelo um pouco mais arredondado. Ele tem o preto em cima, esse preto fosco. Também eu achei ele lindo. Já estamos no 4. E o meu 5, que é o meu preferido de hoje, é esse aqui, ó. Ele é um rosê, também super leve, é um óculos maior, mais quadrado e eu adorei ele. Não esqueçam, então, que a fábrica dos óculos, além de atender na loja presencial, ali na Berlim, de encontro com a Nova York, que é uma quadra da Benjamin Constant, a fábrica dos óculos também faz aquele atendimento domiciliar super atencioso, porque a equipe da fábrica dos óculos é demais, gente. E a entrega é super rápida, porque eles têm laboratório próprio. O serviço bom é lá na fábrica dos óculos. Eu já estou com eles há muitos anos e todos os feedbacks que eu recebo de pessoas que vão lá por minha indicação são sempre, sempre positivos. Se você ainda não foi na fábrica dos óculos, vá lá, você vai encontrar as melhores armações, as melhores marcas, os melhores preços e os melhores óculos solares também.